Notícia na hora certa, hora da notícia aqui no estúdio da Rádio Irapuru, notícia que chega através da nossa central de jornalismo e a notícia policial, hein, olha só, abre aspas, ela era uma mãe maravilhosa, fecha aspas, diz irmã de mulher assassinada em Carazinho. Polícia. Mais velha de quatro irmãos, Lana Tarsília dos Santos, de 27 anos, tinha relacionamento desde os 14 anos com um homem que, segundo a polícia, é o principal suspeito de matá-la com um tiro na cabeça. O crime aconteceu na noite de quarta-feira, dentro da casa da família em Carazinho. O casal tinha uma filha de 9 anos. Lana trabalhava como agente comunitário de saúde em Carazinho. Com pouca diferença de idade, Camila de Lima Rodrigues, de 26 anos, conta que a irmã era uma pessoa muito alegre, abre aspas, era uma mãe maravilhosa, amava a filha e onde chegava arrancava sorrisos das pessoas, fecha aspas, lembra a ela. Segundo a prima da vítima, a dona de casa Nayane de Lima Borges, de 30 anos, Lana estava com o companheiro há 13 anos e os dois tinham um relacionamento complicado, abre aspas. Ela era a madrinha da minha filha mais nova, ajudava a cuidar dela e, pelo menos uma vez na semana, a gente se encontrava. Uma pessoa alegre que, apesar do casamento conturbado, era feliz, diz a prima, fecha aspas. Ainda a irmã lamenta, abre aspas. Ela comentava que ele era um pouco agressivo, dizia coisas como, se você me deixar, vou te matar, mas nunca imaginamos que isso poderia acontecer, que coisa. De acordo com a delegada Rita de Carli, Lana havia registrado três ocorrências por violência doméstica nos últimos 11 anos, abre aspas. Em 2007, a vítima solicitou uma medida protetiva e depois renunciou ao pedido. Outras duas vezes, em 2014 e 2015, ela também procurou a polícia para denunciar o companheiro, mas também renunciou às medidas protetivas, fecha aspas, conta a delegada. A filha do casal foi ouvida pela delegacia da mulher da cidade e afirmou que a mãe e o pai discutiam antes do crime. Ela estava no quarto e ouviu os gritos, que precederam um tiro. Em seguida, foi pega no colo pelo pai, que a levou numa moto para a casa dos amigos. Após o crime, os vizinhos acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, que levou a vítima ao hospital. O suspeito fugiu e, até o momento, não havia sido localizado pela polícia. Segundo a delegada, testemunhas ouvidas disseram que o companheiro confirma que atirou na cabeça da sua mulher e não há dúvidas da autoria do crime. Abre aspas. As provas testemunhais e o histórico do casal são fundamentais para entender o caso. Ainda não sabemos que arma foi utilizada pelo homem. Ontem fizemos buscas e ele ainda não foi localizado, fecha aspas, diz a delegada. Tá aí, que coisa trágica, né? Eu até fui adiante aqui na notícia, normalmente eu encerro antes, né? Mas muita coisa muito emocionante nesse texto que você ouviu. Realmente algo triste. Coisas que acontecem na sociedade desse país, dessa humanidade, né? Lamentável coisas nesse sentido, né? Ela era uma mãe maravilhosa, diz irmã, de mulher assassinada em Carazinho.